Quem nunca passou pela situação de ter arquivos importantes excluídos acidentalmente? Você conclui seu trabalho de escola ou uma planilha da empresa e, de repente, perde tudo por acidente. Isso é bem frustrante. Seja por um drive corrompido, ataque de vírus ou simples descuido, perder arquivos que são importantes é sempre frustrante. E talvez você até pense, beleza, preciso superar isso, pois não dá pra voltar no passado e mudar o ocorrido. O que foi, já foi. Mas pra nossa felicidade, dá sim pra recuperar arquivos excluídos. Isso porque, quando deletamos um dado, ele ainda fica por lá, desde que não grave outros dados por cima. E a maneira mais eficiente de recuperar arquivos deletados é com o software Recovery da Wondershare. Ele suporta mais de mil formatos de arquivos e tem uma alta taxa de recuperação de dados excluídos. Isso porque o software de recuperação é bem completo, com opções avançadas de verificação profunda e pré-visualização de arquivos. Existem, inclusive, várias outras ferramentas úteis, como recuperação de PC travado, recuperação de dados após a tela azul do Windows, reparação de vídeos corrompidos, entre várias outras opções bem úteis. Mas e aí, como recuperar arquivos excluídos? Primeiro, será necessário baixar o software de recuperação Recovery no site oficial da Wondershare. O link está aqui na descrição pra facilitar pra você. E em seguida, basta fazer a instalação, seguindo as etapas. É bem simples essa parte e depois basta iniciar o software. Nessa janela você verá várias opções diferentes de recuperação de dados. Você pode recuperar arquivos excluídos de uma das suas unidades de disco rígido ou partição, ou então um dispositivo externo, como um pendrive ou HD externo, por exemplo. Se preferir, pode selecionar também uma pasta específica da qual deseja fazer a recuperação dos arquivos deletados. No meu caso, preciso recuperar alguns arquivos que eu perdi no meu cartão de memória. Então eu vou conectar aqui no meu PC e aqui no Recovery, basta selecionar o disco. Agora, basta clicar em Iniciar, aqui no canto inferior direito. Assim o software irá dar início a uma varredura por todos os dados excluídos da sua unidade selecionada. Aqui nessa janela, é possível visualizar o caminho do arquivo. E na aba ao lado, Formato do arquivo, você consegue navegar por formatos específicos de arquivos. Assim fica mais fácil filtrar o tipo de arquivo que está querendo fazer a recuperação. Você pode visualizar os arquivos enquanto a varredura acontece. E se você achar o arquivo desejado, pode simplesmente encerrar a varredura, pois já vai ter encontrado o que precisa. Ou pode deixar que a varredura seja concluída por completo. Depois que achar os arquivos que deseja fazer a recuperação, é bem simples recuperar. Basta selecionar os arquivos e então clicar no botão Recuperar, aqui no canto inferior direito da janela. Nessa etapa, basta selecionar aonde deseja salvar o arquivo recuperado. E então clicar em Recuperar. Como vocês puderam ver, foi bem fácil recuperar meus arquivos excluídos usando o Recoverit. E essa é a vantagem de usar este software de recuperação de dados. Você tem uma gama imensa de ferramentas e uma alta taxa de recuperação bem sucedida. Se você estiver com o mesmo problema em relação a dados excluídos acidentalmente, eu realmente recomendo que baixe o Recoverit da Wondershare. O link está aqui na descrição para que você possa recuperar qualquer dado que tenha perdido. E não importa quanto tempo faça que perdeu seus dados. Lógico que quanto mais recente for, maior a taxa de recuperação. Mas mesmo que façam meses, se o dispositivo foi pouco usado para gravar novos dados, a chance de recuperação é bem alta. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você consiga recuperar os seus dados excluídos. Você pode baixar o Recoverit gratuitamente aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, comenta aqui o que aconteceu, como você perdeu os seus dados e se você conseguiu recuperá-los. Espero muito que sim! Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal clicando no botãozinho vermelho e marcando o sininho para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço para você, a gente se vê em um próximo vídeo, uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!